Agora eu vou mostrar como que você trabalha com o Pritter no Sublime Text. Você vai pressionar Ctrl Shift P, digitar Install, Install Package, procurar o pacote chamado JS Pritter, vai esperar terminar de instalar, vai vir aqui em Package Settings, em JS Pritter, Settings Default, você vai copiar todo esse conteúdo, Ctrl A, Ctrl C, vai voltar de novo, aqui em Package Settings, JS Pritter, só que agora vai clicar em Settings User, Ctrl V, agora você vai ter que fazer algumas configurações aqui dentro. Por exemplo, o CLI do Pritter, aqui você vai ter que instalar o Pritter globalmente, pelo menos é o jeito que eu gosto de trabalhar. Eu vou vir aqui no meu terminal, chamar npm install Pritter-g, vai instalar ele globalmente. Agora, para poder pegar o caminho, eu vou colocar o It, Pritter, copiar, Ctrl V, aqui embaixo, ele vai pedir o caminho do Node, então vai ser o It, Node, pegar o caminho do Node também. Tem esse formate onSave, claro, que eu quero formatar na hora que eu salvar o arquivo. As pastas que eu quero excluir na hora que eu for salvar e fazer a formatação, vai ser, vou deixar o NodeModulus mesmo. E aqui, um arquivo de configuração, no caso está perguntando, vai utilizar um arquivo de configuração quando estiver utilizando o autoformate ao salvar o arquivo? Sim, True. E é somente isso mesmo, não tem mais nenhuma configuração que eu preciso fazer. Agora aqui, eu criei um arquivo, .pritter, é esse. Eu vou abrir aqui o meu GIST, que eu já deixei pronto isso daqui, Ctrl C, Ctrl V. Pode perceber que tem essa configuração aqui, esse single code True. Agora eu vou criar um arquivo chamado index.js, criar uma função, functionTest, só vou colocar um return, return aspas duplas, teste. Agora eu vou salvar o arquivo, na hora que eu salvo o arquivo, isso daqui tem que separar, e isso daqui, essas aspas duplas, tem que ser transformado em aspas simples. Eu vou salvar, e já separou aqui, e já transformou aspas duplas para aspas simples. Então é assim que você trabalha com o Pritter no Sublime Text. CONSULT��